Salve, salve família! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Barbosa 3 Vamos estar testando a outra build do Mewtwo agora Estamos usando essa build de emblemas aqui E, mano, vai estar muito hype Eu não vou estar utilizando o Recover porque eu ainda não vejo muita usabilidade no Recover com essa build Mas se você falar pra mim, Barbosa, o Recover é brabo, a gente usa depois e vai ser muito da hora, tá? Então, mano, bora pra partida e bora ver como que tá o Rainn Como o meu amigo Bruno Volker diria Bora lá Bora lá, então Cara, costume do Mewtwo X eu fico querendo chegar perto pra bater, tá ligado? Ah, eu tô, provavelmente, eu tô dando mágico e dando físico É, um pouquinho dando físico, mas eu dou um pouquinho de dano físico porque eu não bato Hum, pegaram Passa o nosso Deixa eu ver se compensa segurar o ataque básico igual o último personagem de ataque básico Boa Peguei Ele tacou 3, Creep? Tá mutado, Creep Sim, isso aqui é 3 Nossa, o Creep já tá morrendo de sono, coitado Hum Tá Aqui eu liguei o XS, tô vazando Nossa Meu Deus, ele Mega Evoluiu Ai, ai Nossa Senhora Broken, tá? Broken Eu, amigo Não consegui chegar perto dele Ah, eu preciso que a Larinha vire um Trevenant Só que o Mewtwo do outro lado lá já Mega Evoluiu Ele retornou meu CD de Mega Evolução Ó, dei 560 de dano É, ele tinha que chegar só pra chegar na neve E eu, tipo Tem uma Barrier aqui Que tipo Hum Hum Foi humilhado pelo inferno Hum O Mewtwo deles Mega Evoluiu? Eles tão... aí, velho Eles tão... aí, velho Tá, se eu entro no portado eu vou pro cancela a minha Ai O Mewtwo saiu com 2 de vida Joga em qual plataforma? Joga no Nintendo Switch É, talvez com essa build de raio O Double Ataque Speed não seja a melhor ideia, pô Talvez pra usar canalização não seja melhor Acho que pra ter um stack e tal Ai, eu dei explosão dele Opa! Tem uma Rupi aqui! Ó, voltou! Que isso, velho, cara Tá louca Tá louca Eu não tenho um portal em 2, tá? Temos muito dano Fazendo objetivo Nossa! O Red quase me tirou do portal, tá? O Red quase me tirou do portal, tá? Eu tô entrando, né? Cara, ele tá Mega Evoluindo muito, tá? Já é tipo a 4ª Mega Evolução dele na partida Eu vou ter quantas vezes que sai lá Minha segunda Já parei agora Hummm Quem tem dano no portal não deu? Eu vou ter em 3 Boa Eu volto embaixo Eles querem a luta pra baixo Nenhum do cara Eu não acho que o dano não compensa tanto assim não Pra gastar o teleporte, tipo Pra fugir, tá ligando? É claro que meus amigos vão falar Ah, você tá usando a vida errada, babosa Eu não posso dar, mano Primeira partida com essa skill Vai entrar lá, tá? NU! Eu tô subindo pra puxar você Ó, não precisa vir todo mundo, tá? Ai, 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 ai Larinha Ele Mega vira um Dragapult e bate em área Eu tô indo, Larinha Se tu segurar um pouquinho, eu chego em outro Tô chegando, tô chegando Vai, Larinha, se mata, me salva aqui Se eu ataca Vou ter um ataque Se você ataca Um golpe de ataque aqui agora. Hum, nossa. Tomei um... Tomei um Extreme Speed e fui de Vasco. Marretada. Ah, já tinha. Voltei. Peguei o Lucario. Ah, eu matei o Lucario. Nossa, três minutos. Preciso farmar muito. Nice. Hilde, tá? Hilde. Cara, eu tô de... Eu tô de... Negocinho. Eu tô de... Negocinho. Ai. Vamos perder pontos. Ai, meu Deus. Deve fazer a B aqui. Tá, levei um aqui. Parei. Nossa, quase levei o Lucario. Mas olha a minha vida. Meu Deus. Tô tomando muito dano do Rupa. Morri. Tem o Rupa na back. Nossa, nem tinha visto isso. Olha o time, olha o time. Morri. Tá, eu tô vivo. Eu volto pro High Pass. Você não consegue fazer isso, Peixe. Há 5 segundos. Eu sei. Tô só pegando o XP. Eu dormi. Tá só. Temos com a grande vantagem. Então, vamos farofar. Nossa. Não deu nem tempo de eu chegar. Não. Intelion, velho. É muito broken, mano. Pra farofar. Depois se mew, tchau. Ai, 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 ai. Pega a Mega e ele ficou... Meu amigo. Tem um Intelion aqui embaixo. Ele me mata. Matou. Pega ponto, conta mais. Nossa Senhora. Eu só fui bazucado. É, acho que pra jogar com essa build aqui. Essa build é interessante. Eu gostei dela. Achei a outra melhor. Confesso. Mas, eu acho que, tipo, pra essa aqui é mais build de caster mesmo. Tá ligado? Tipo, não... Build, assim, de ataque speed não vai ser muita adif nessa aqui, não. Aí, teve uma hora que eu fiquei o pre-hit. Foi bem que bom. E, muito provavelmente, na Mega Evolução não compensa usar minha skill, não. Compensa mais castar ataque básico. Igual é o Intelion na ult. Tem que ter. Cara, eu acho que pela aquela tirada do Rupa no portal, vale ter o like demais nesse vídeo, tá? Nossa, muito dano. Muito dano, hein? Vamos matar. Cara, pra mim, eu preferia a outra skill. Pode se provar depois que essa é melhor, sabe? Não tem muito que resposta correta no momento ainda. É minha segunda partida com Pokémon, família. Cara, mas se você gostou dessa gameplay, não deixa de se inscrever no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho. É isso, de coração. Vamos lá, mostrando aqui o dano pra vocês. 7 kills, 11 assistências. Bate muito mais do que a outra, né? Assim, não dá pra entender muito. Nossa, mas o meu tido, ele deu 200k de dano. É, ele deu a diff em mim. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Valeu, falamos e pode ir. Fui!